Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Nucremig, 11 anos formando profissionais em Ubar. Papão Lanches, seu ponto de encontro. Upaq Ubar, 47 anos de tradição e ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. E hoje a nossa equipe está aqui na PMR Assessoria. Nós íamos falar com o Paulo Marcos, ele que é o nosso colunista. Ele também tem um programa na WebTVY, que vai falar para a gente sobre um curso que vai acontecer no dia 20 de novembro. Paulo Marcos, obrigado por receber a nossa equipe hoje aqui no seu escritório. Fala para a gente um pouco melhor sobre esse curso. Primeiro, eu agradeço vocês estarem aqui. O curso é bem interessante porque ele vem já planejado em 2019. O curso é sobre planejamento tributário e regimes tributários. Vai acontecer na CIL, Associação Comercial, onde esse ano já fizemos dois cursos lá. Foram de temas distintos. Mas esse especificamente é bem interessante porque neste momento, estamos agora terminando outubro, as empresas já tem que se planejar para o ano que vem. Tem vários segmentos, várias áreas de planejamento. O financeiro, o comercial, enfim. E o tributário é muito importante. Porque se você faz um planejamento tributário errado, você penaliza a sua empresa, se não acabar com ela. Então é muito importante esse planejamento. É um curso aberto para estudantes, para profissionais da área, para gestores e administradores. É bem importante porque, sim, tem vários consultores financeiros que ficam, às vezes, sem entender as questões tributárias. E esse curso dá essa condição para ele. E para a área contábil é de extrema importância esse planejamento. Sem planejamento, não tem como seguir a vida da empresa, a vida financeira. Exatamente. Na área contábil, você determina algumas regras. Crédito de imposto, a carga tributária vem através do planejamento. Por exemplo, se você pega uma empresa que tem uma lucratividade maior e coloca ela num lucro real, você praticamente quebra a empresa. Agora, a gente tem que saber que o lucro presumido é interessante para esse tipo de empresa. Isso tudo vai ser esmiuçado, detalhado nesse curso. Então é importante para todo mundo que trabalha com a área fiscal, tributária e o contábil, que vai ser aquele que vai, de fato, chegar no cliente e explicar isso para ele. Porque o cliente, na verdade, a maioria dos clientes, os clientes menores, eles querem números objetivos, A, B e C. Agora, você tem uma história para chegar nesses resultados. Já as empresas maiores, elas adentram nessas apurações. Elas fazem a apuração junto com o contador, com o consultor. Interessante, Darcil, também, eu acho que é bom colocar, que a partir desse ano, como eu disse, eu fiz três, vai ser o terceiro curso lá esse ano. Mas este ano, conversando, o Miguel, que é hoje presidente lá, ele deu uma abertura, o Paulo Mendes, que é da área de capacitação, nós pensamos juntos esse ano. Então foram feitos vários movimentos, foram, se eu não me engano, seis ou sete cursos, mais um evento, até mesmo com a presidente do CRC, na qual a gente está tentando que os contadores se capacitam. Então, eu acho que é a cereja do bolo. Então, o planejamento é aquilo que o contador precisa, é essencial. Sem isso, ele não trabalha. E no dia 20 de novembro, qual o horário que vai ser feito o curso? É o dia inteiro, mas começa por volta de oito horas, aí vem o almoço. Por volta de cinco horas, a gente deve estar encerrando. Lembrando que é teoria e prática. Então, assim, eu tento não fazer palestras. Porque palestra, eu fico o tempo todo falando. Quem já esteve conosco em algum momento, a gente sabe que a gente faz um curso de capacitação. Não é treinamento, não é palestra, é um curso mesmo, onde você vai exercitar também. Então, tem exercícios, onde que, por exemplo, esse curso é muito voltado, é bem pensado como se fosse uma pós-graduação, numa aula de pós que eu dou. Por exemplo, hoje eu tenho aula de pós nessas áreas de planejamento, já agendado para março de 2019. Então, eu tento pegar a atualidade. Já estou pensando lá em 19, em março, para colocar nos exercícios essa essencialidade. Então, assim, é o dia inteiro, mas eu te diria que, se a gente fosse fazer, se a gente quisesse fazer, dois, três dias, ainda faltaria tempo. É bastante assunto, né? Bem extenso, que dá para bastantes dias também. Com certeza. É muita coisa, porque, assim, as regras, as leis tributárias, elas mudam toda semana. Então, assim, por exemplo, um consultor, um contador que trabalha, ele não consegue trabalhar em uma área só. Então, ele trabalha com o mercado. Pensa no mix de produtos que tem o mercado. Agora, aquele mix não é uma regra própria para todo o mix. Um para cada segmento, um para padaria, um outro para sogue, ou um por produto. Então, assim, se a gente for pensar isso, é muito tempo que necessita. E uma coisa importante também deste curso de novembro é o seguinte. Lá nós vamos ter, vou só chamar de sorteio, de um programa que chama PDCF. Chama Programa de Desenvolvimento Contábil e Fiscal. É um programa da PMR Assessoria, onde ela faz, eu não chamo de consultoria, mas ela faz um acompanhamento periódico. Vamos supor, você, Gabriel, eu quero entender sobre tributação. Então, você vai se desenvolver nesse sentido. A ideia desse curso, desse PDCF, desse programa, é pegar o Gabriel em ponto A e levar ele no ponto B a nível de entendimento fiscal, contábil e tributário. Então, ele fica um tempo. Antigamente, eu fazia isso até presencial, só que a demanda não me deixa fazer isso mais. Então, a gente faz de forma online, faz no Skype, e-mail, WhatsApp, todas as ferramentas que nós temos. E esse programa vai ser sorteado lá, algumas participações. Então, exemplo, três participações. Então, três pessoas que estiverem lá, além do curso no dia 20, ele vai ter um acompanhamento periódico, deve ser um mês, para tudo que for falado lá. Quando ele chegar na cadeira dele, no escritório, na empresa e tal, e tiver dúvida, nós vamos continuar interagindo durante um mês, para tirar qualquer dúvida. Por isso que eu falo, não é só a teoria dentro daquele dia, a prática dentro daquele dia, mas o confrontamento de tudo que vai ter no curso com a sua realidade. E isso é importante. E é aí que se desenvolve o profissional. E os profissionais que estiverem interessados, podem fazer inscrições como? Isso, a inscrição é toda na Silbar, eu deixo isso por conta deles, que é mais fácil. Então, tudo lá. As vagas, lógico, é o auditório da Sil, todo mundo conhece, é um auditório grande, mas das duas vezes que a gente teve, encheu bem. Então, assim, o quanto antes quiser fazer, já liga lá, faz contato com a Silbar, qualquer dúvida, se não conseguir contato com a Silbar, me avisa nas minhas redes e tal, me avisa que a gente consegue, sem problema, sanar isso. Mas, tudo lá e rapidinho eles resolvem também. Obrigado, Paulo Marcos, pela sua participação. Estou reforçando o convite para você, dia 20 de novembro, no auditório da Silbar, o curso com o Paulo Marcos, com a imagem de Gerson Pinheiro, Gabriel Duarte, direto da PMR Assessorias, para o WebTV UI. Nossa cidade está mudando! A Prefeitura de Ubar trabalha todos os dias por você, com o programa Rua Nova Mais Qualidade de Vida, mais de 25 ruas já receberam calçamento, contemplando tanto a zona urbana, quanto os distritos. Na nova creche do bairro Meu Sonho, a construção do acesso e do passeio já começou, favorecendo centenas de crianças. Não tem segredo, trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubar, administrando o presente e planejando o nosso futuro. A Nucle Mig está completando 11 anos em Ubar e convida você para participar de uma mega promoção. Faça inscrição em qualquer curso por apenas 11 reais. Isso mesmo, a matrícula em qualquer curso sai por apenas 11 reais. E tem mais, desconto de 40% nas mensalidades até o final do curso. São vários cursos, gestão empresarial, informática, designer gráfico, inglês, manutenção de computadores e celulares, maquiagem, designer de sobrancelhas e muito mais. Vagas limitadas. Reserve sua vaga pelo WhatsApp 999452534. Ou faça-nos uma visita na Praça da Independência 489, centro, no Nucle Mig. 11 anos, profissionalizando bar e região. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada, perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas. Porções e almoços self-service sem balança. Vem pro Papão. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8h à meia-noite. Sexto e sábado até as 6h da manhã. Domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site. paponlanches.com.br Papão Lanches, Rua Padre Gailhac, número 25. Telefone 3532-1495. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site. www.webtvy.com.br E aí E aí